Já vimos anteriormente que a fração 2 quintos, ou frações como a fração 2 quintos, podem ser literalmente representadas como 2 vezes 1 quinto. 2 vezes 1 quinto. O que é o mesmo que o que é igual a ter literalmente 2 1 quintos. Ou seja, 1 quinto mais 1 quinto. E se quiséssemos visualizar isto? Deixem-me fazer aqui algo que represente uma unidade e dividir isto em 5 secções iguais. E isto representa 2 desses quintos. Este é o primeiro dos quintos. E depois este é o segundo dos quintos. Literalmente, 2 quintos. 2 quintos. 2 quintos. Agora vamos refletir sobre algo mais interessante. O que representa 3 vezes 2 quintos. 3 vezes 2 quintos. Convido-vos a pararem o vídeo, e com base no que acabámos de fazer, a pensarem sobre a que é que isto pode ser equivalente. Bom, acabámos de ver que 2 quintos será o mesmo que... Deixem-me só reescrever isto como... Em vez de 3 vezes 2 quintos, escrito desta forma, deixem-me escrever 2 quintos daquela forma. Então, isto é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1 quinto. 3 vezes 2 vezes 1 quinto. E na multiplicação, podemos multiplicar o 2 vezes 1 quinto primeiro e depois multiplicar por 3. Ou podemos multiplicar o 3 vezes 2 primeiro e depois multiplicar por 1 quinto. Então, poderíamos ver isto literalmente como... 3 vezes 2, que obviamente é 6. Então, é o mesmo que 6 vezes 1 quinto. 6 vezes 1 quinto. E se quiséssemos visualizar isto novamente, então isto é uma unidade. Isto é outra unidade. Cada uma destas unidades foi dividida em 5 secções iguais. E vamos colorir. Vamos colorir 6 delas. Então, isto é o primeiro quinto, segundo quinto, terceiro quinto, quarto quinto, quinto quinto, e isto leva-nos a uma unidade. E depois temos 6 quintos. Então, 3 vezes 2 quintos pode ser visto literalmente como 6 quintos. E claro, 6 vezes 1 quinto ou 6 quintos pode ser escrito como... Então, isto é igual a... Deixem-me fazer na mesma cor. 6 quintos, 6 sobre 5. Agora podemos pensar... Bom, e se em vez de visualizarmos 2 quintos desta forma, como fizemos neste exemplo, se visualizarmos 2 quintos como 1 quinto mais 1 quinto? O que aconteceria? Bom, vamos tentar resolver isto. Então, 3 vezes 2 quintos... Vou voltar a escrever isto. 3 vezes 2 quintos, 2 sobre 5, 2 quintos, é o mesmo que 3 vezes, 3 vezes 1 quinto mais 1 quinto. 2 quintos é o mesmo que 1 quinto mais 1 quinto. Então, 3 vezes 1 quinto mais 1 quinto será igual a... Apenas tenho de somar 3 destes. Então, será 1 quinto mais 1 quinto, mais... 1 quinto mais 1 quinto, mais... Acho que já perceberam. Mais 1 quinto mais 1 quinto. Bom, o que é que vai dar isto? Na verdade, temos aqui 6 quintos. Podemos ignorar os parênteses e simplesmente adicioná-los todos. Temos, mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quintos. Então, mais uma vez, isto é igual a 6 quintos. Isto mostra-nos que, quando multiplicamos, o 2 quintos que vimos representa 2 1 quintos, já tínhamos visto isso, ou 2 vezes 1 quinto, e 3 vezes 2 quintos é literalmente o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1 quinto. Neste caso, isto seria 6 quintos. O 2 a 5, 6 quintos é literalmente o mesmo que e concorda a palavra 1 que importa, ou 5 quintos é literalmente o mesmo que ou 6 quintos égetar, O 3 é essa 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 Muk